DJ Clay, soma dela, um autenticado, tá ligado? Contemplem o destruidor de mundos Ouçam o doce som dessa forma de falar O destruidor de mundos chegou O meia-noite no elogio, o lobo morta na biela A noite é linda, a lua é cheia e nós lá atrás de xeric Que história? De quanto de foda aconteceu com essa greve? Essa história, de quanto de foda aconteceu com essa greve? Ela foi entregadorzinha, acabou me dando pé 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 É a nova onda de bailar, então se fobe vai menina Nova onda de bailar, então se fobe vai menina Rasta, xereca na pica Filha da puta DJ Clay, soma dela, um autenticado, tá ligado? Contemplem o destruidor de mundos Ouçam o doce som desta forma de falar O destruidor de mundos chegou Xeric Kunim includes Subtitulado por Jnkoil national O destruidor de mundos O destruidor de mundos O destruidor de mundos ija Xeric O destruidor de mundos